Duas pessoas morreram agora à tarde na rodovia Carlos João Strass, perto do distrito da Varta. O Civic e a Space Fox bateram de frente. Ainda não se sabe quem avançou a pista contrária. O motorista do Civic, Alfredo Moreira de Carvalho, de 60 anos, morreu na hora. Já o condutor do outro carro, Levi Máximo Pereira, de 53 anos, ficou preso às ferragens. O helicóptero do Graer pousou na pista para auxiliar o resgate. Mas a vítima não resistiu. O trânsito ficou interrompido nos dois sentidos. De manhã, na PR-445, um caminhão carregado tombou perto do trevo de Tamarana. O motorista morreu na hora. A carreta teria se perdido e deslizado pela pista contrária. Houve derramamento de farelo de soja. Um Corolla, conduzido pela primeira dama de Faxinal, também se envolveu. Havia três pessoas no carro, mas os ferimentos foram leves. Já o corpo do motorista do caminhão, Oswaldo Escapim, de 71 anos, foi encaminhado ao IML de Londrina. Ele morava em Antônio Prado, no Rio Grande do Sul.